Eu tenho medo de chamar-te meu amor Porque nunca poderás me pertencer Eu tenho medo de beijar a tua boca Porque sei que o nosso amor não pode ser Existe em minha vida um juramento Que eu fiz no altar aos pés de Deus Jurei amar a outra eternamente Mas não consigo fugir dos braços teus Eu sei que o castigo chegará Porque estou errado Devo esquecer-te pra sempre Justificando o meu pecado Ai, 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 meu bem Como é triste o meu viver Estou morrendo de amor Mas devo te esquecer Eu sei que o castigo chegará Porque estou errado Devo esquecer-te pra sempre Justificando o meu pecado Justificando o meu pecado Eu sei que o castigo chegará Eu sei que o castigo chegará Eu sei que o castigo chegará Eu sei que o castigo chegará